Isso é IPV Music Ei, tem vezes que eu tenho lutado, mas ainda luta sendo derrubado Tem vezes que eu tenho acreditado, e a esperança de mim é tirado Tem gente que quer me ver crescer, mas tem gente que me tem fracassado Alguns me apoiam pra estar no top, mas alguns querem me ver no fundo do pobre Alguns esperam erros pra rir, mas alguns esperam erros pra me ensinar Alguns querem me ver cair, mas alguns tão prontos pra me segurar Alguns tão atentos nas falhas, o que é bom nem querem escutar Alguns ainda seguem os meus passos, pra aproveito de me retirar Alguns me apoiam por dia em dia, mas nas costas malem a falar Elogiam à toa só porque enviem na verdade e nem estão a escutar Após dois minutos apagam o projeto, mas dizem estão a partilhar Mas com tudo que acontece ajoelho e fecho meus olhos e digo Aleluia 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 EI A vida é dura pra todos, se tem força aí vamos só lutar Acredite em poder de Deus, pois somente Ele é quem vai nos ajudar Muitos virão pra te enfraquecer, pares e os seus objetivos vão alcançar A gente aprende com os erros, mas eles só sabem te dar no lugar A gente não dorme devido ao raio, mas vocês só sabem classificar E alguns na minha cara me dizem com a música, nenhum lugar eu vou chegar Pois são essas palavras que o problema enfraquece, mas hoje é sempre fortificar Meus amigos apoiam a quem não conhece, mas juntam sempre a te esposar Mas será que um dia, se eu estar no topo comigo, não vão querer estar E o vosso pensamento é pensar que artistas somente é aquele que é famoso Viveu um bairro onde sei que as cantoras, motivo da graça do dia Mas quando tudo te acontece, eu venho e fiz-me o sol, te digo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia